Eu não sei se você sabe, mas Franca é a segunda cidade que mais tem vendas online, ou seja, vendas pela internet. É claro, vem se transformando aí também numa grande referência em termos do e-commerce, a cidade que só fica atrás, portanto, da capital paulista. Mas nem tudo é situação positiva. Aliás, até foi tema recente de pontuação da Sescofran, que é a Associação dos Contabilistas de Franca e toda a região, com relação aos prejuízos que a falta do atendimento presencial no posto fiscal tem causado para a cidade, inclusive impactando aí na geração de renda. Por quê? Demora-se para abrir empresas, demora-se para fazer a solução daqueles problemas que os empresários acabam enfrentando, e tudo isso gera impactos aqui na geração de recursos da economia da cidade. Esse tema, inclusive, foi algo abordado pela presidente da Sescofran, a Eliane Macedo, que usou a tribuna da Câmara para falar sobre esse assunto. Veja só. A cidade de Franca, hoje, alguns números para vocês terem e pensarem bastante. Ela tem cerca de 370 mil habitantes, cerca de 75 mil empresas. Arrecadou aproximadamente 248 milhões o ano passado. Franca é a segunda cidade maior de vendas de e-commerce no estado de São Paulo, ficando atrás apenas de São Paulo mesmo. No estado de São Paulo, nós somos a segunda cidade maior. Nossas indústrias, muitas vezes, levam mais de 60 dias, como eu falei, e com isso impacta as nossas vendas de e-commerce, trazendo a nossa arrecadação para cá. Pois é, algo que precisa ser resolvido. Lembrando que o posto fiscal é vinculado à Secretaria Estadual da Fazenda, portanto, é um órgão de responsabilidade do governo do estado. Lembrando que o posto fiscal é vinculado à Secretaria Estadual da Fazenda 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 Estadual.